O que é isso? Trago essa rosa Para lhe dar Trago essa rosa Para lhe dar Trago essa rosa Para lhe dar Meu amor Hoje o céu está tão lindo Vai julgar Hoje o céu está tão lindo Vai julgar Hoje o céu está tão lindo Vai julgar Raidara, eu encontrei aqui agora com o João Aguiar O diretor musical deste evento maravilhoso Com o Bruno Gadiol Aqui na Play Rec Studios Tudo bom, querido? Tudo, João, querido? Que lindo esse espetáculo, né? O Bruno é um talento E você conduzindo essa história toda Fala um pouquinho Exatamente O que você falou O Bruno é um talento Que eu quando conheci De cara já Encarei e falei Vamos fazer esse produto aí Que é uma coisa muito boa Conheci o Bruno Foi numa época do Kid X Da Xuxa Ele estava fazendo um reality show Dentro do Play Rec Para fazer a banda da Xuxa Que era a banda que se chamava Kid X O Bruno logicamente foi o destaque do reality show E pelo Play Rec eu fiquei trabalhando com eles Com as crianças e tal Ele tinha 14, 15 anos na época Depois disso a gente começou a resolver fazer artistas nossos e tal E eu chamei ele Ele concordou comigo Começamos a fazer o trabalho Esse trabalho parou Num certo momento E o Bruno entrou Depois do The Voice Malhação e tal E me chamou novamente Para poder retomar esse trabalho E a gente continuar Para tentar fazer Esse grande talento O Bruno Gajal rodar E ir para o Brasil inteiro Temos aqui O nosso parceiro O Erastinho Aqui também Que é um grande parceiro nosso Aqui do nosso prédio E A gente recebe aqui Olha quem está aqui Olha aqui Vem cá Vem cá Bruno Vem cá Vem cá Já falando dele É quem chega aqui Bruno Sou diretor musical E assinou aí Esse teu pocket show maravilhoso Pois é O João Como eu agradeci no próprio show E agora já que estou aqui Vou agradecer mais uma vez também O cara que acredita em mim Está há um tempo já falando comigo Para a gente fazer essa parada Acreditar nele é fácil Né? Vem cá Vem cá Amém. Raidara, encontrei agora aqui com Ana Ricari. Viva a diferença, né? Viva a diferença, com certeza. Fala um pouquinho. Acho que essa é a grande mensagem da nossa novela. Não é à toa que fez tanto sucesso, que eu acho que é uma mensagem muito importante para a gente falar para o Brasil todo, né? Um país que é tão miscigenado, tão misturado. E a gente tem que falar essa mensagem de respeito, de educação contra preconceito. Então, viva a diferença, né? É verdade. E hoje você veio aqui prestigiar, então, o show do Bruno Gadiol. Foi, foi. Nosso amigo, nosso colega de trabalho, super talentoso, como sempre, né? Vocês viram o show, né, gente? Maravilhoso. Raidara, olha só. Essa menina aqui, ela é um grande talento, além de linda, super talentosa. Veio aqui e ela quer dar um alô para a galera de Salvador. Fala aí. Ai, gente, eu quero mandar um beijo para Salvador e para o interior, tá? Para Maracás, para Salvador inteiro. Falar que daqui a pouco eu estou indo para Salvador para poder comer acarajé. Ó, no farol da Barra, me aguardem, tá? Você é mais do que sei, é mais do que sei, é mais do que eu pensei, é mais do que eu esperava, baby. Você é algo assim, é tudo pra mim, é como eu sonhava, baby. Eu sou feliz. O quê? Agora. Olha quem está chegando aqui, Erasto, meu padrinho aqui no Rio de Janeiro. Raidara, meu pai querido, eu quero agradecer. Estamos finalizando esse evento, foi maravilhoso aqui. E Estúdios Air Camp. Isso. Que maravilha. Nós temos algumas empresas, a Marco Multimídia, Estúdios Air Camp, temos aqui do outro lado da Câmara Informe, que é os nossos parceiros. E a Playhack. É uma Playhack, é de música, temos alguns parceiros. A gente tentou fazer a ideia do prédio, é um prédio multimídia. Você chega aqui com uma ideia e você tem fotógrafo, você tem cinegrafista, você tem designer, você tem música, tem criadores, tem maestros. Então a ideia é ter um prédio multimídia, como vocês viram aí hoje, o show de um lado, aqui um laudo de outro. Então a gente tem muito mais para oferecer aqui à turma. E é essa a ideia, a pessoa usar um espaço para fazer o que quiser, a gente tem toda a tecnologia e os profissionais para desenvolver toda a ideia de cada um. Polo Cine e Vídeo do Rio de Janeiro. É um espaço multifuncional aqui no Polo Cine de Vídeo, no Rio de Janeiro. Espaço maravilhoso, eu quero te agradecer por esse carinho, o carinho que você já tem com o meu pai, com o Valny Raidar aí no Munch. 20 anos com o Valny Raidar. 20 anos com o Raidar. Estou no portal, Valny Raidar. E agora o carinho comigo aqui nesse evento maravilhoso, a final da Maração Viva a Diferença, com o Bruno Gadiol. Que coisa linda, que talento. Você viu que, vocês viram aí, vocês vão ver a música, o menino é muito bom. Ele foi do The Voice, ele antes do The Voice ele tinha ganho um grupo que a Xuxa, quando estava na Globo ainda, ia montar um grupo. Ele foi um dos vencedores. O garoto é talentoso, tem a banda formada, ensaiada. E eles agora vão se preparar para vender aí para o Brasil todo. Quem quiser vai ter em breve um número lá, entra lá no Bruno Gadiol, como vai estar o número do... Bruno Gadiol na Instagram. Agora eu quero finalizar o programa com esse querido Erasto. Me dançaram de 15 anos, já está o rapaz lá para dançar a valsa, ainda tem a banda para fazer a festa para vocês. É verdade, a banda Amigos da Barra, Bruno Gadiol, programa Mast com o Raidar e o querido Erasto aqui, que é o nosso... Eu quero finalizar o programa aqui agradecendo o Erasto, agradecendo essa parceria linda, falando com todos vocês aí do Ceará, que continuem conosco, continuem com o programa Mast, continuem, lógico, prestigiando o meu pai. E agora me prestigiando aqui nesse momento, fazendo essa cobertura aqui no Rio de Janeiro, Mast em Rio. Maior novidade para vocês, carnaval que vocês já curtiram. Agora aqui, esse evento, a final da Malhação Viva a Diferença. Obrigado. Meu pai querido, fique com Deus, com Jesus Cristo no coração. Raidar, é o Mast. Eu sei que ninguém me deu a ideia de uma nova consciência e de virtude Tá em casa, guardado por Deus, contando viver lá Você pode até dizer que eu tô por fora, ou então que eu tô inventando Mas é você que é o passado e que não vê Você que é o passado e que não vê Hoje eu sei que ninguém me deu a ideia de uma nova consciência e de virtude Tá em casa, guardado por Deus, contando viver lá Você pode até dizer que eu tô por fora, ou então que eu tô inventando Mas é você que é o passado e que não vê Eu sei que é o passado e que não vê Eu tô com os nossos pais Ainda somos meus, meus inimigos Eu tô com os nossos pais É isso aí pessoal, nós vamos ficando por aqui Agradecendo o carinho da sua audiência Você que prestigiou o nosso Mast de hoje Como sempre, um Mast especialíssimo pra vocês Estivemos hoje aqui no Terminal Marítimo de Passageiros de Fortaleza Buscando pra vocês o melhor da música eletrônica No Me Gusta La Onda Bom demais, na sua segunda edição E daqui, nós fomos ao Rio de Janeiro Para o Mast em Rio Com meu filho Marcelo Raidá Que foi buscar o melhor das Nights Cariocas Bom demais, né? Bom, perdeu o Mast nas TVs É só baixar o nosso app É grátis No Google Play ou no Play Store Você baixa lá e curte aquele programa que você perdeu Ou vai lá e curte as nossas redes sociais Nós estamos buscando sempre o que rola de melhor pra vocês Fique com Deus e Jesus Cristo no coração Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau